Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero comentar sobre uma polêmica que aconteceu no Twitter. Mas não é essa que você tá pensando não, por quê? Porque as tretas do Twitter acontecem com tanta frequência e uma em cima da outra que a gente nem tem como falar de todas ao mesmo tempo, né? Essa daqui, no caso, foi a repercussão de um meme que surgiu aí, que era aquele de contar uma verdade difícil de engolir sobre o mercado de arte, alguma coisa assim, né? E lá rolou um que era mais ou menos essa ideia de que fazer fanart e colocar isso no seu portfólio, um, o caminho preguiçoso, porque você tá pegando um atalho aí de usar uma franquia já consolidada pra pegar atenção, né? E além de mais, além disso, além de preguiça, era também um desperdício de talento porque você poderia estar usando todo esse potencial artístico pra algo próprio e tá aí gastando na coisa dos outros, né? Acho interessante a lógica, né? Foi uma... foram reações diversas e teve reações do tipo, pô, nada a ver, eu sou um artista profissional e fui contratado por causa do meu fanart e teve gente também do outro lado da história falando, pô, eu sou um contratante e contratei pessoas que fizeram fanart da minha propriedade intelectual, disso ou daquilo, né? Então eu acho interessante a gente refletir sobre isso enquanto eu mostro pra vocês o meu processo e o que passou na minha cabeça quando eu tava fazendo a minha versão do Lobo da DC que não é meu, é da DC depois da vinheta E vamos começar pelo Puri Ref, pessoal mostrar aqui pra vocês as referências que eu reuni pra fazer esse projeto Guilherme, qual é a ideia desse projeto? É pegar todas essas coisas do Lobo aqui fazer um design mais próprio, mais meu e fazer uma peça de portfólio parecida com essas daqui são peças de personagem em 3D com esse estilo hand-painted que a gente tem no World of Warcraft que a gente tem no League of Legendas, né? Tem vários jogos aí que usam uma estética parecida com essa e eu vi essas peças de portfólio aqui, fiquei encantadas com elas especialmente pelo jeito que tá pintado as coisas eu acho que é a união mais divertida mesmo, né? desse mundo do 3D com a pintura eu sinto que aqui tem um espaço pra eu explorar uma criatividade que eu ainda não explorei e a última vez que eu fiz um personagem inteiro assim, pintado dessa forma faz um bom tempo e eu tava muito afim de retornar porque eu tô pensando, até inclusive em termos assainísticos que eu ia adorar que o projeto não fosse feito do jeito que eu fiz naquele primeira etapa, né? eu acho que se eu conseguisse imprimir esse tipo de estilo e de processo de execução também, ia ser muito legal eu falei, vamos começar com o lobo porque essa é a desculpa que eu vou dar de parar tudo e fazer fanart, certo? mas vocês podem ver que eu peguei estilos muito diferentes desse personagem cada cena, cada imagem, cada boneco ele é desenhado de um jeito, com detalhes diferentes, né? nada dele fica fixo ou permanente, né? acho que isso tem muito mais a ver também com essa coisa toda dos quadrinhos, né? quando o Mike Mignola desenha o lobo, tem uma cara, tem uma solução, né? quando o Simon Bisley faz isso, fica com outro jeitinho, fica com outra cara eu adoro, adoro isso daqui também o jeito que o cabelo dele é representado, né? como as coisas mudam, tudo isso acontece o Harley também fez esse estilo aqui, que ele tem esses dreadzons aqui também que é cônico demais, né? e eu tava assim, meio que me degladiando pra entender qual que é a minha versão favorita desse personagem e qual que vai ser a que eu vou criar no final desse vídeo aqui que vocês vão ver, que é um design que eu vou seguir pra frente, né? eu reparei que essas versões do lobo aqui, do Bisley lá dos primeiros quadrinhos dele, com o título, né? eu gosto muito dessa ideia da roupa, né? que é a camisetinha regata essa jaqueta que não tem uma manga de um lado e tem a manga do outro a bota com as joelheiras gigantescas, né? e essas coisas eu gosto dessa silhueta também, onde ele tem a cintura muito fina os ombros largos, né? e essas pernas gigantescas, grossas e eu gosto dele sorrindo também eu gosto dessa cara aqui, ó então, eu sabia que aqui tinha alguns elementos legais, né? gente, olha esse aqui do Grasset também, né? ele fez esse 3D aqui do lobo pegando, lembra muito a capa, né? uma das primeiras capas do Lobo Unbound aqui também tem esse 3D aqui, gente eu tenho ele favoritado no meu ArtStation deve fazer quase 10 anos já, é incrível é muito tempo que ele tá lá vocês podem ver, né? que eu tô pegando versões diferentes do personagem mas, eventualmente, eu precisei pegar também elementos e detalhes dele, né? uma coisa que o lobo tem é um gancho e esse gancho não tem nenhuma grande regra de como ele é desenhado normalmente ele tem um aro na ponta ele fica preso numa corrente a corrente fica presa no braço e eu procurei várias outras referências de personagens que tinham, né? e outros elementos que tinham essa foice, esse gancho, né? esse hook tem vários aqui que eu gostei bastante que eu achei que eram bem bonitos e eu comecei a reparar uma semelhança estranha que esse personagem é um lobo ele é branco ele tem os olhos vermelhos e ele usa um gancho e ele se vê de preto eu fiquei assim nossa, curioso eu não sei se tem alguma coisa a ver mas eu achei muito engraçado aqui também tem as minhas interpretações passadas desse personagem olha só, ele aqui em várias versões que eu mesmo desenhei dele vários outros fanartinhos, né? aqui também tem umas evoluções de tipo pô, minha compreensão do desenho como é que tá mudando putz, a gente vai ter que fazer um golfinho 3D em algum momento, né? pra quem não sabe o lobo gosta de golfinho golfinho espacial que voa no caso pois é aqui tem um zombie pelado também foi útil pra referência e aqui tá o ponto que acho que é o meu diferencial, gente o que eu queria fazer de diferente com esse lobo? eu queria muito que ele tivesse na roupa dele esses elementos meio futuristas ao invés de só só ser o cara da terra dos anos 80, tá ligado? eu queria uma coisa assim que tivesse essa pegada meio sci-fi meio futuro quem sabe cyberpunk na ideia, né? e aí eu peguei essas referências todas que vocês estão vendo aqui e então vamos embora pro processo acelerado e a gente conversa mais sobre esse assunto de fanart eu acho que faz bem aqui separar esse tempinho no começo pra apresentar as referências pra vocês pra vocês verem que não sai do zero cada uma dessas coisas, né? então vamos embora vamos de processo acelerado então, gente aí vocês vão ver o método que eu tenho utilizado recentemente pra desenhar personagens e fazer suas roupinhas, né? eu tô até pensando em dar um nome pra isso eu chamo de conceito vagabundo que é quando você desenha um boneco o liquify pra arrumar a postura dele porque ela tá muito estática e você dá uma curvada nas costas dele pra frente bota o quadril um pouquinho pra frente já fica muito mais interessante, né? e aí depois você finaliza esse traço e começa a desenhar a roupa por cima desse boneco como se fosse aqueles videogames de botar roupinha sabe? como se fosse alguma coisa assim o que que acontece, gente? sobre essa relação toda do fanart e tudo mais, né? eu tenho algumas opiniões sobre o assunto primeira é eu sinto que o fanart ele ganha mais sustentabilidade ele ganha mais propósito quando você consegue fazer uma coisa maravilhosa que é adicionar ao que você tá usando como base, né? reinterpretar é importante eu acho que é o primeiro passo assim, sabe? isso vai ter que ter de alguma maneira você vai ter que pegar aquela referência aquela coisa e modificar de alguma maneira que lhe é mais interessante que lhe é mais legal aí você vai ter algo criativamente pra dizer sobre aquilo, né? e muita gente faz isso, né? eu acho que isso que é muito legal eu lembro de vários trabalhos de Dragon Ball que eu dei like durante os anos assim, né? muitas vezes era 3D e aí que tá o ponto, né? quando você troca de mídia já tem um ponto legal quando você muda o estilo também já tem essa pegada, né? qual que é o maior problema na minha opinião, então? quando a gente coloca uma peça de portfólio que tem o fanart ali dentro é quando você cria uma armadilha qual que é essa armadilha? a armadilha é se a franquia é famosa se todo mundo já conhece ela você vai ser automaticamente comparado com o nível de qualidade dessa produção, certo? então você vai tá sendo a métrica vai ser aquilo que você tá invocando pras pessoas lembrarem então se você pega uma franquia mega detalhada hiper incrível mega blaster complicada e você tem um trabalho iniciante desenhando aquilo talvez seja mais um tiro no pé do que um auxílio isso se você não tiver fazendo a primeira etapa que é modificar adicionar e inventar coisas ali por cima, né? se você só tenta reproduzir no nível que é aquela coisa e você ainda não tem a parte técnica pra chegar naquele resultado fica com cara de um fanart amador não um fanart profissional, né? qual que é a ideia do profissional aqui? é justamente essa noção de que durante a nossa possibilidade de trabalhar profissionalmente vão ter duas situações ou você vai tá desde o início de um projeto criando todos os recursos e a linguagem visual né? e tomando essas decisões por conta própria ou você vai tá entrando numa equipe num ritmo ou numa empresa que já tá em desenvolvimento com sua franquia com sua coisa e ali você vai ter que se adequar àquele estilo e provar que você consegue trabalhar, produzir e desenvolver personagens roupas né? coisas que tem a ver com aquele contexto todo que já existe né? então o fanart vira uma ferramenta de portfólio super importante porque gente o portfólio tá aí principalmente pra provar essas competências né? ele é pra ser esse conjunto de evidências que os contratantes vão utilizar pra falar ó, essa pessoa entende disso daquilo daquele processo né? então o que que desenhar esse lobo pode ser útil pra mim profissionalmente no futuro mostrar que eu gosto de puxar cabelo com a ferramenta de warp também mas essa ideia de como que eu consigo reinterpretar dar uma nova roupagem a algo que já existe isso daí é um baita de um ponto né? porque muitas vezes uma das coisas que artistas freelancers são chamados por fora pra participar de grandes projetos muitas vezes especialmente com mercado de jogos é nessa coisa de continuar produzindo conteúdo em cima daquilo que já existe são novas skins novos desenhos novas ilustrações alguma época sazonal de natal que precisa redesenhar o boneco vestido de papai noel ou como um pirata ou como um viking ou como alguma outra coisa sabe? você vai ter que adicionar como um palhaço eu tô aqui pensando agora dá pra fazer variações de todas essas coisas ou a versão praiana que nem a gente tava comentando naquele outro vídeo lá atrás que eram os personagens lá do do Neves todos desenhados no meio da praia e tudo mais e aí você vai ter que readequar eles que roupa de praia eles usariam não sei das quantas esses processos eu sinto que eles são muito úteis porque eles refletem uma demanda real que acontece dentro do universo profissional que é esse de pegar o que já existe e trazer elementos novos e modificar isso nem que eles sejam lúdicos ou de alguma outra maneira e aí gente vocês estão vendo que nessa roupinha do lobo eu tô tentando fazer isso eu tô tentando manter todos os números e os elementos assim né os números quando eu digo os números são essa relação e essa proporção entre os elementos da roupa dele então ele tem as duas luvinhas ele tem uma manga com e uma manga sem são esses números que eu tava falando na minha cabeça mas aqui eu quis fazer uma bota que tivesse aquela pegada futurística sabe ao invés de uma pegada meio medieval que eu senti que isso acabou aparecendo bastante especialmente nos bonecos sabe era uma coisa assim bem metal forjado sabe com espinhos e tal ali eu coloquei dois espinhozinhos só na ponta do pé porque eu achei que ainda funcionava mas vocês vão ver até especialmente com a joelheira não façam um personagem sem as joelheiras só com short e bota porque ele ficou parecendo sei lá ficou muito engraçado sem a joelheira mas essa que ele tá de shortinho sabe aí ó shortinho meia comprida pelado de tênis sabe então especialmente com as joelheiras eu queria trazer esse aspecto quase esportivo tecnológico ao invés de só caveiras de metal na joelheira dele mas eu queria testar tipo será que eu faço as duas joelheiras iguais será que uma tem um formato mais parecido com caveira e a outra não tem né eu fui testando com isso e decidi colocar uma que é caveira outra que não é pra ficar esse negócio meio assimétrico que eu acho que faz sentido com tudo no que tem a ver com o lobo né vocês viram também que eu rascunhei um pouquinho um elemento que parecia um colarzinho de granadas que é o que ele aparece também no lobo unbound eu decidi retomar isso também em um daqueles 3D de referência que tinha lá eu retomo isso mas nesse ponto aí a maioria dos elementos já estavam dispostos eu ainda tava decidindo se ele ia ficar com ou sem a camisetinha por baixo a regatinha mas os elementos já estavam aí eu dei uma refinadinha deles e comecei a colocar cores base né e eu comecei a ficar muito feliz nesse ponto aí porque eu já tava assim caramba eu tô fazendo uma roupa do lobo assim como vários outros artistas tiveram que fazer quando trabalharam com essa propriedade intelectual em algum momento e eu tô aqui fazendo a minha de brincadeira e tal e eu tô muito orgulhoso dela eu tô gostando de como ela tá ficando e eu tô reinterpretando um personagem a minha maneira tem algumas coisas gostosas nisso a primeira é essa de tipo eu nunca vi esse boneco desse jeito desse jeito aqui eu nunca vi então isso me dá um senso de novidade porque se você gosta de alguma franquia de alguma coisa a gente sempre aguarda por novidades por novos quadrinhos novas coisas novos negócios e poder tá fazendo isso o fanart poder te dar essa chance de se divertir de gostar do que você tá fazendo eu acho que isso é muito prazeroso toda oportunidade de ter prazer com arte acho que é algo que a gente tem que levar muito a sério sabe porque quando as dificuldades vierem quando as dificuldades quando a coisa apertar e a relação talvez com esse trabalho começar a ficar esquisita pra você por qualquer que seja o motivo o que vai segurar a gente são essas sensações de orgulho e prazer que surgem de viver essa atividade e eu falo viver mesmo porque arte não é um negócio que você passeia e vai embora e fica satisfeito né a satisfação vem no longo prazo no viver de fato não vem de nenhuma coisa específica mas vem de estar continuamente vivendo essa jornada pelo menos é assim que eu me sinto e poder reparar que eu desenho esse boneco aí nossa senhora mais de 10, 15 anos que eu desenhei esse boneco e eu tô finalmente fazendo uma versão que eu sinto que é muito própria sabe então tem eu acho que tem diversos excelentes motivos pra você fazer fanart e incluir eles no seu portfólio a questão mais importante é você ficar atento no que você tá trazendo de novo qual que é a sua releitura o que você tá modificando como você tá agregando mais ideias mais valor em cima daquela propriedade intelectual como que você tá fazendo eu acho que isso é o mais importante e não deixar você cair no clássico problema de tá aqui ó desenhei o Naruto pior do que o Naruto é desenhado normalmente isso não pode acontecer certo? então como é que a gente vai fazer isso? modificando adicionando trocando fazendo toda essa parada que a gente traz novos elementos porque gente se for desenhado esquisito mas tiver novas ideias já vai ser muito interessante também e esse é o nosso lobo finalizado pessoal tá aqui o meu design pra esse personagem pegando todas aquelas referências e influências que eu comentei com vocês pegando as minhas versões e os detalhes mais favoritos que eu tenho desse personagem pra tentar chegar num design dele que tenha a minha cara sabe eu acho que isso é um exercício de design é um exercício de atividade né de concept art também muito interessante e tá aqui o resultado dele pra vocês se tudo der certo a gente vai progredindo com esse projeto pra mostrar isso daqui em 3D e poder fazer umas animaçãozinhas assim ai meu Deus do céu eu tô muito animado vai ser também assim bem desafiador pra mim vai precisar que eu estude novamente algumas coisas e recupere mas ai vocês podem ver todos os elementos do personagem aqui tem o gancho dele na mão olha ai o ganchinho aqui em cima a gente tem maravilhosa granada e negócio aqui do lado ótimo e aqui embaixo acho que o meu maior orgulho com esse projeto são essas botas e esses tons amarelados que eu tô incluindo pelo personagem pra tentar dar essa alguma coisa diferente aqui que vai ser a minha inclusão de novos tons de novas cores galera resumindo pra fechar o vídeo fanart no portfólio pode? pode sim como que ele fica melhor? fica melhor quando ou você traz uma releitura novas ideias pra agregar aquele personagem ou se você já vai pegar aquela ideia do jeito que ela é mas aplicar uma finalização aplicar uma execução técnica que é muito maneira que é muito legal e que comprova também aquilo que você tá querendo evidenciar no seu portfólio alguma competência que você queira trazer ali às vezes é um render mais especial às vezes é uma composição legal com aquela cena né? você não precisa reinventar o personagem o tempo inteiro pra provar que você tem competência pra pegar uma ideia e preservar aqueles conceitos aqueles designs e fazer algo bonito e bem feito com aquilo certo? o importante é isso toda peça de portfólio tem que ser uma comprovação da sua excelência daquilo que você faz de melhor daquilo que é o seu potencial mais legal né? então eu acho que é importante a gente pensar nisso na hora de reservar primeiramente o que cabe e o que não cabe no portfólio mas de qualquer maneira o fanart tem um espaço lá com certeza e eu espero que esse processo aqui do lobo dê alguma luz de alguma coisa que você possa fazer também nesse sentido de pô, o character design compor alguma coisa aqui, pensar numa ideia e aqui nós temos o nosso design do lobo vamos com calminha e a gente vai fazendo os avanços deles em 3D aí enquanto a gente intercala o processo da tartaruga e outras coisas que a gente tá fazendo aqui no canal nesse momento certo pessoal? galera, muito obrigado ao presente de todo mundo fico muito feliz que vocês assistiram até o final deixa um comentário pra deixar o algoritmo feliz o robô não pode ficar triste e a gente se vê no próximo galera muito obrigado valeu e falow a gente se vê no próximo